Meu primeiro jacaré, meu primeiro oligueto de cimento, meu jacaré de boca aberta, de pernas curtas, para enfeitar um belo de um jardim. Vai ficar muito bonito depois que eu pintar ele. De cimento. Olha só, mas ficou bonitinho, só falta pintar ele, fazer uma cara, uns olhinhos. Vê o meu jacaré, Miguel? Olha o jacaré! Cuidado com o jacaré!